Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Nokia C20. Esse smartphone aqui da Nokia, que é o smartphone básico, que você encontra por volta de 600 reais. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. E se você está querendo comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E é claro que eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram para você ficar por dentro das ofertas, de tudo relacionado à tecnologia e muito mais. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, vamos começar abrindo aqui a caixinha dele, que se abre assim, ó. Prontinho. Aqui já temos o smartphone, que vamos ver daqui a pouquinho. Tem aqui também uma outra caixinha, e vamos ver o que tem dentro dela, ó. Tem aqui guia de acesso rápido, manuais, normal, que vem no smartphone. E tem também a sua capinha. Então, vem uma capinha transparente, ó, para proteger ele. Bem legal. E também tem aqui, ó, bateria. Então, é uma bateria removível. A gente tem que abrir ele e colocar, ó. Sua bateria removível aqui de 3.000 mAh, tá? Então, é uma bateria aí de 3.000 mAh. E também tem aqui uma película, ó, de plástico para você colocar aí na tela dele. Então, vem com capinha e vem com uma película também. E tem aqui o seu carregador, que é um carregador básico aí de 5 watts, tá? Descrito Nokia, normal. Também tem aqui o seu cabo, que é um cabo micro USB, ó. E também tem aqui fone de ouvido. Então, sim, gente, vem fone de ouvido também junto com ele. Então, vem bem completinho até, tá? Vem com capinha, vem com fone de ouvido e tudo mais, ó. Fone de ouvido básico aí, normal também. Mas, bem legal. E não tem mais nada aí dentro da caixinha dele. Somente isso. Agora, eu vou pegar o smartphone aqui para a gente poder ver ele. Prontinho, já peguei aqui o smartphone e ele é um plástico fosco, tá? A traseira dele é um plástico fosco e se você passar o dedo assim, dá para sentir a texturinha dele. Aqui tem a escrita Nokia e aqui tem somente uma câmera traseira, que é uma câmera principal de 5 megapixels, tá? Com o seu flash aqui embaixo e aqui embaixo, ó, tem o seu alto-falante. Aqui na lateral dele tem o botão power e também tem o botão de volume mais e menos. Aqui em cima tem a entrada para fone de ouvido e aqui na outra lateral não tem nada. Aqui embaixo agora tem o microfone e tem também a entrada para carregamento micro USB. Agora, eu vou tentar abrir aqui, tentar não, né? Tem que conseguir para colocar a bateria. Mas, eu vou abrir aqui a traseira dele. Vou pegar alguma coisa para eu abrir porque com a minha unha não dá. Não estou a fim de tirar a minha unha aqui. Então, eu vou abrir e eu já volto. Prontinho, já abri aqui a traseira dele, ó. E é aqui que você coloca a bateria. Então, vamos colocar. Prontinho, já coloquei aqui. E aqui tem a entrada para dois chips e um cartão de memória, tá? Então, é aqui que você coloca dois chips e um cartão de memória. Agora, eu vou fechar ele aqui para a gente poder ligar ele, né? Para a gente poder ver ele aí. Então, eu vou ligar ele aqui e quando estiver ligado, eu volto. Prontinho, gente. Ele já está ligado aqui. E, primeiramente, eu vou entrar aqui nas configurações para mostrar aí para vocês, tá? Ó, vou aumentar o brilho aqui da tela dele para mostrar também. Não é um brilho alto, tá? É um brilho relativamente ok aí para você utilizar no seu dia a dia. Só que, claro, que vai ter dificuldades para utilizar fora de casa, no sol, etc. Então, não é aquele brilho, nossa, super alto, tá? É um brilho ok e também dá para ver aqui, ó, que tem bastante borda, ó. Tem um queixo bem grandão aqui embaixo, escrito Nokia e aqui em cima também. E só as laterais aqui que é mais fina, mas tem bastante borda sim, tá? E aqui tem a sua câmera frontal, que é uma câmera em notch gota de 5 megapixels. E tem aqui o alto-falante para ligações, tá? E essa tela dele aqui, ó, é uma tela de 6.52 polegadas com a tecnologia IPS LCD e a resolução HD+. É uma tela também ok para você utilizar no seu dia a dia, para ver seus filmes, seus vídeos aí no seu dia a dia, mas não é uma tela que tem uma qualidade também excepcional, tá? É uma tela básica, porque esse smartphone é um smartphone básico mesmo, tá? Então, não espere muito também dessa tela dele aqui, porque é uma tela básica sim. Mas você não vai ter dificuldades aí para utilizar no seu dia a dia não, tá? É uma tela ok. E deixa eu entrar aqui, ó, em sobre o dispositivo para mostrar que está aqui com o Android 11, tá? A versão do Android 11 aí, então está atualizadinho aí para vocês, tá? E esse smartphone aqui que eu estou é de 2GB de RAM e 32GB de armazenamento, tá? Então, é um armazenamento básico também, é 2GB de RAM, então é básico também, tá? Então, é claro que não vai ser tão rápido assim para você utilizar no seu dia a dia, vai demorar um pouquinho para abrir os seus aplicativos aí, por ser 2GB de RAM e também tem 32GB de armazenamento. Então, você tem que utilizar sabiamente esse armazenamento aí, tá? Porque se você gosta bastante de tirar fotos, que eu vou mostrar também a câmera dele, tá? Para mostrar para vocês, é claro, a qualidade dessa câmera dele aqui, mas se você gosta bastante de guardar as coisas no smartphone, tem 32GB de armazenamento, tá? Mas tem também a entrada lá para você colocar um cartão de memória. E ele tem aí a bateria de 3.000 mAh, como eu falei, tá? E por ser um smartphone básico aí, por ter um processador básico também, uma tela básica, pode durar um dia sim, tá? Dependendo do seu uso. É claro que também eu vou fazer outros testes para falar um pouco mais aqui no canal para vocês também. E falando aí no seu processador, que é um processador básico sim, como eu falei, é um processador que não é muito conhecido, mas o nome dele é Unisoc SC9863A, tá? Então, esse é o processador dele. E eu baixei aqui um jogo para mostrar para vocês, que é o Call of Duty aqui, que eu vou entrar nele para mostrar aí a qualidade que roda e vou jogar um pouquinho também para mostrar aí para vocês. Então, eu vou entrar aqui nele e eu já volto. Prontinho, eu entrei aqui no jogo e tá qualidade gráfica baixa e taxa de quadros média, tá? Então, é nessa qualidade aí que ele consegue rodar esse jogo aqui em si, tá? Na qualidade mais baixa que tem. Então, eu vou entrar em uma partida aqui para mostrar um pouco para vocês. Então, gente, já entrei aqui no jogo. Já estou jogando aqui e ele já deu umas travadinhas, tá? Já deu umas travadinhas sim, mas tá rodando, tá dando para jogar. Mas, deixando claro aqui que esse smartphone não é voltado para jogos, não é para quem gosta bastante de jogar, tá? Não é mesmo. É só para uso mais básico mesmo, para quem quer utilizar aí só aplicativos como Facebook, Instagram, WhatsApp, só para isso mesmo. Mas, não é para quem gosta de jogar, para quem quer mesmo jogar, tá? Só que roda o jogo sim. Vai ter engasgo? Vai. Vai ter travamentos? Vai. Mas, vai rodar. Então, acho que os jogos mais leves vai rodar mais bonzinho ainda, né? Então, você consegue jogar alguns jogos sim nele, tá? Eu não estou muito bem para jogar hoje, mas você consegue jogar alguns jogos sim nele. Mas, não é voltado para jogos em si. Agora, eu vou entrar aqui na câmera dele para mostrar ela um pouco para vocês. Primeiramente, tem aqui a câmera principal traseira, tem aqui o modo de vídeo, tempo transcorrido e também tem aqui panorama, tá? E é uma câmera também básica aí, com poucas opções. E eu tirei algumas fotos aí, tanto com a câmera principal traseira, quanto com a câmera frontal, tá? Então, vou mostrar essas fotos para vocês agora. Primeiramente, tem essa foto aqui com a câmera principal traseira e é uma qualidade não muito boa, tá? Não tem muita nitidez, tá? Não tem um foco legal aqui na câmera dele, principalmente se você te tirar de longe, tá? Vou mostrar a foto um pouco mais de perto para vocês verem, mas é uma câmera básica aí, como eu falei. Não é voltado também para quem gosta bastante de tirar fotos, tá? Para quem quer um smartphone para tirar fotos. Também tem aqui outra foto com a câmera principal, tá? Um pouco mais de perto e aí a qualidade fica melhorzinha. Não fica também aquelas coisas, mas fica um pouco melhor sim se você tirar mais de pertinho. Também tem aqui a outra foto com a câmera principal. Também é a mesma coisa, ó, a nitidez também não fica tão boa. Uma câmera básica mesmo. E tem aqui outra foto com a câmera principal, um pouco mais de perto aí do objeto para vocês verem. Agora tem aqui a foto com a câmera frontal, que também é uma câmera básica, tá? Tá aí para vocês verem que a qualidade também não é muito boa. Mas é um smartphone básico, tá gente? De 600 reais por aí. Então também não é para se inspirar muito das câmeras dele. E tem aqui outra foto com a câmera frontal também para vocês verem. Então o que eu tenho para falar aí do Nokia C20 é que ele é um smartphone para quem não gosta muito de jogar, para quem não quer um smartphone aí para tirar fotos, não gosta muito de tirar fotos, tá? É para quem quer um smartphone mesmo para usar os aplicativos, Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. Para quem gosta somente dessas coisas mesmo, para utilizar aí no dia a dia, tá? Então é um smartphone voltado para isso especificamente, tá? Então se você quer um smartphone aí para jogar, ele roda sim os jogos mais na qualidade mais baixa. Tem travamentos, tem engasgos sim. E se você quiser aí para tirar fotos também, são câmeras básicas aí para tirar suas fotos. Mas é um smartphone bem legal sim para quem quer para usar aplicativos como eu falei. Tipo, se você tiver alguém aí da sua família, sua mãe, seu tio, qualquer pessoa aí da sua família que queira usar aí para isso, é um smartphone legal sim aí por R$600,00 por aí, tá? Então se você quiser comprar ele, está aqui na descrição do vídeo o link dele. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus